Tenho muitos vídeos sobre o que fazer com o moco, especialmente o moco respiratório superior, os seios nasais, mas este vídeo vai dar outra dica muito, muito poderosa, e acho que você vai gostar e é muito eficaz. Então, se você tem gotejamento pós-nasal, rinite crônica ou sinusite ou pressão sinusal ou dores de cabeça sinusais ou dores de cabeça em salvas, ou mesmo alergias sinusais, ok, isso pode se aplicar a você. Uma pessoa comum pode usar esteroides, eles podem tomar medicamentos, o que sempre cria mais efeitos colaterais, ou podem fazer a cirurgia e as complicações são enormes. Mas há uma outra coisa que você pode fazer que é muito poderosa e você pode fazer isso como um spray nasal ou consumir esse alimento. E estou falando de pimentas picantes, como pimenta caiena ou outras pimentas picantes. Agora existe uma coisa chamada spray de pimenta, que é como uma arma contra as pessoas e você borrifa nos olhos delas. Não estamos falando dessa concentração, estamos falando de uma pimenta caiena muito, muito diluída, ou pode ser rabano ou outros tipos de pimenta em um spray que pode melhorar muito seus seios nasais. E vou falar sobre isso. O principal fitonutriente nessas pimentas que está fazendo toda a mágica se chama capsaicina. Você sabe, quando você come essas pimentas, é aquele fitonutriente que cria essa sensação quente. Não tem nada a ver com o aumento da temperatura. É tudo um sinal químico que diz ao cérebro que está muito quente e é o mecanismo de defesa da planta para fazer com que os predadores não comam aquela planta. E então há diferentes níveis de calor. Ok. Hum, mas o que é interessante é que o veneno da tarântula ousa o mesmo caminho. E isso faria sentido porque existem pimentas que são tão picantes que literalmente queimam sua boca e, o H, podem criar um problema sério com sua respiração e tudo mais. Você sabe, como se estivesse suando e algumas pessoas pudessem tolerá-los. Algumas pessoas não, mas há uma grande pesquisa sobre o que a capsaicina pode fazer pelos seios nasais. Outras pessoas a obtêm como um crêne e a colocam em seu corpo para dor e artrite como reumatoide ou hóstio ou até mesmo gota. Mas, na verdade, existem sprays nasais que contêm um pouco de pimenta caiena, muito diluída ou um extrato concentrado, dando a você essa capsaicina que você pode borrifar nos seios da face. E então, se você olhar para a pesquisa, pode definitivamente ajudar a expirir um muco de seus seios da face. Ajudará a drenar esse muco em comparação com alguns dos medicamentos que suprimem o muco. Este meio que o elimina, mas depois reduz a hiperreatividade nasal. Portanto, você descobrirá que suas membranas mucosas não estão reagindo tanto quanto antes ao meio ambiente, seja uma alergia ou outra coisa que esteja criando esse muco. Portanto, pode ajudar a abrir os seios da face, drenar os seios da face e ajudar a dessensibilizar as membranas mucosas. Ok. Então eles, como eu disse antes, agora não são tão sensíveis. Assim aquela irritação, aquela vermelhidão, aquela inflamação vai embora, sem contar que tem outra propriedade antimicrobiana. Quantas pessoas que tem problemas crônicos de sinusite, rinite crônica, tem como um fungo crescendo em seus seios ou até mesmo uma infecção bacteriana. Agora você tem algumas opções. Você pode usá-lo como um spray nasal ou pode começar a consumir essas pimentas. Ok. E isso criará um efeito muito semelhante. Eu tentei uma experiência há muito tempo, que nunca mais repetirei. Na verdade, bebi 12 onças de suco de rabanete da Ikon. Ok. E eu tinha muita drenagem de muco. Eu nem sabia que tanto muco poderia ser drenado de seus seios, mas simplesmente saiu. E então eu notei cerca de uma hora depois. Rapaz. Ele simplesmente secou. Portanto, os rabanetes também podem ser usados. Eles são bem picantes e qualquer pimentão que esteja quente fará o truque. Agora, às vezes, quando as pessoas consomem essas pimentas, é tão picante que elas precisam neutralizar isso, esse ardor quente na boca. Então eles começam a beber mais água. A água só vai intensificar o muco. A água só vai intensificar essa sensação de calor. Outro remédio, que é ainda melhor que o leite, mas o leite vai ajudar a neutralizá-lo. Ok. Algumas pessoas usam sorvete, mas eu recomendo leite, mas tem coisa ainda melhor que leite. Porque é a caseína, a proteína do leite que é o antídoto. Ok. Há essa sensação de queimação nos receptores. Então, o que tem mais caseína? E a resposta é queijo cotase. Isso mesmo. O queijo cotase é carregado com caseína, mas eu queria dar a você outro remédio que você pode fazer se tiver esse problema crônico de sinusite, que é muito fácil e altamente eficaz. Eu fiz outro vídeo sobre muco, não apenas nos seios nasais, mas muco que pode drenar para os pulmões e que realmente teve muitas visualizações. Se você não viu isso, eu coloquei aqui. Confira.